E a gente vai mostrar agora pra vocês um grupo de botequeiros que se reuniu pra aproveitar com muito luxo o Comida de Boteco aqui na capital. Eles foram provar as delícias do festival de limusine. Se a palavra boteco fosse um verbo... Eu boteco, tu botecas, ele boteca, nós botecamos. E pra enfrentar essa maratona de comilança, tem que ter pique, disposição. Nós já fomos nos 41 bares participantes do Comida de Boteco. Mas voltando a palavra boteco, que não é verbo e tem tudo a ver com diversão. Esse pessoal diz que entende bem do assunto. É a parte boa da semana, é a gente conseguir reunir as pessoas que a gente gosta num lugar agradável e festejar. O prato criado especialmente para o Comida de Boteco deixa a turma da cozinha a todo vapor. É um atrás do outro. Aqui virou linha de produção, o prato não para. Normalmente ele solta de seis em seis, oito em outro, porque senão o cliente briga mesmo. Chama a gente, vai, cadê meu prato, tá demorando. O pessoal aqui já comeu, já bebeu, tá todo mundo satisfeito, mas é só o início. Eles ainda vão a um outro bar e vão, em grande estilo, dar só uma olhada. Ir de limusine pra botecar é nada mal. Juntamos amigos e viemos aproveitar o evento, a Comida de Boteco, que é muito bacana. E a gente também vai acompanhar essa turma aqui de limusine. Enquanto isso, as meninas... As Comidas de Boteco de limusine, é o terceiro ano. Não cabe mais ninguém a luz lá. Não cabe não, não cabe não, já tá cheio. Na chegada, difícil foi achar um lugar. E olha só quem também apareceu aqui. Eles se conheceram hoje, mas já estão dividindo a mesa do bar. O melhor jeito foi unir a turma, aumentar nosso ciclo de amizade. Conversa vai, conversa vem, e o Tiragosto não para de chegar. Mais um carimbo no passaporte de Adriana. Esse fechou com a chave de ouro. Mas quem gostou mesmo dessa história foi o Ricardo, dono do bar. Tanto pelo lucro do bar, que a gente corre atrás do lucro, e como uma movimentação que dá e a confraternização de todo mundo, que o bar também é tudo feito de amizade. E festem, a votação do Comida de Boteco terminou no domingo. O resultado agora vai ser divulgado no próximo fim de semana. Todas as informações estão em nosso site.